Sabe o que é hipócrita? Não sei se vocês ficaram sabendo, mas o Kevin Feige deu um alô na Sony Ele falou assim, Sony vai devagar na construção do seu universo pra não ter problemas Mas ele tá fazendo isso agora Não, é que ele foi devagar no começo, agora eu acho que... Mas tá errando A minha teoria é que agora a Marvel tá colhendo os frutos financeiros do que eles construíram lá atrás, sabe? Pode ser Tipo assim, eles não tão se esforçando muito pra plantar um universo Porque, mano, eles atingiram o ápice da bilheteria O maior bilheteria mundial chegou a ser o ultimato, acho que o Avatar passou depois, né? Mas eles atingiram o ápice do que dava pra chegar Então, mano, agora, vamos tacar o máximo de personagem, fazer o máximo de brinquedo E fazer o máximo de dinheiro que a gente conseguir agora Eu acho que isso é o perigo Até a gente tem a indústria do terror, né? Os filmes de terror Que meio que abaixou um pouco porque ficou muito clichê os filmes Os efeitos ficaram ruins também e tal Abaixou bastante por muito tempo Pra voltar à indústria do terror é muito difícil Não sei nem se é possível Se a Marvel ficar jogando um monte de coisa merda Pra voltar um dia, aquele hype gigantesco É muito difícil Eu sei que volta Eu acho que eles têm um plano Eles têm um plano Quando tiver muito ruim Vamos trazer os Vingadores originais de volta Pra aparecer Eu acho que Foi a galera, acho que da Batcaverna que comentou É... X-Men é a cartada na manga A cartada na manga Inclusive, você viu aquela parada que saiu ontem no Deadline? Que a Marvel tem um projeto que vai ser intitulado The Mutants Já tinha esse rumor antiga Já tinha um rumor Já tinha O Stan Lee, ele queria chamar, não de X-Men De... Os Mutantes Os Mutantes, é Aí quando ele chega pro editor... Caminho do coração Aí quando... Não, tá copiando a Record Eu processava se fosse a Record Tá copiando Na verdade vai ser a Record que vai produzir o filme da Marvel Caralho Esse é o universo dos Mutantes Vai ser Vai ser É porque o CGI já tá parecido Então já aproveita Não, aquele CGI do Mar se parando na Record É... Eu tenho vários vídeos de os Mutantes lá no canal Sério? Tem, eu tenho vários vídeos Eu tô fazendo um nível de poder ainda Um nível de poder Meu Deus Quase um milhão de Vila, mano Eu fiz os Mutantes mais poderosos de os Mutantes Caminhos do Coração Cara, era muito popular na época Minha mãe tem uma loja Ela vendia os cadernos dos Mutantes Caminhos do Coração Era o que eu mais vendia Na época era muito legal Mas porra, agora é Mas isso é real Os X-Men era pra chamar Os Mutantes A revista, né? Só que aí o editor falou Mas ninguém sabe o que é Mutante Não, muda o nome Aí falou, tá, X-Men Não, agora sim Alguém sabe o que é X-Men? Ninguém sabe Mas tudo bem E eu também que a criadora da Miss Marvel lá em 2012 Ela falou que por... Vocês vão explicar isso aqui Mas a Miss Marvel era pra ser uma Mutante Só que aí por conta da confusão que vocês vão explicar Eles decidiram botar Inumanos É porque foi na época que os Mutantes estavam com a Fox Os direitos de cinema Os direitos de live action E aí o que a Marvel começou a fazer? Vamos tentar criar só o nosso universo do MCU de filmes É... E pegar esses personagens nos quadrinhos E levantar eles junto E pegar esses outros que estão com outras editoras Tipo os X-Men E o Quarteto Fantástico E abaixar nos quadrinhos Pra meio que ninguém querer também nos filmes, entendeu? Porque a gente tem duas opções aí Ou eles ficando abafados Eles compram de volta os direitos bem baratos Ou eles estouram os inumanos E ficam famosão ali com eles É porque tipo assim Se eles ficarem adaptando Se eles adaptarem personagens que não são deles Eles estão dando até base pra Fox criar filmes Depois e ganhar bilhões, né? A Marvel tentou essas duas coisas Não conseguiu nenhuma das duas Teve que comprar tudo mais caro depois Então, só que aí nos quadrinhos Eles começaram a matar os mutantes Acabou e começou a elevar muito o número de inumanos E foi nessa época que veio a Miss Marvel A Miss Marvel veio numa época Acho que era 2012 ou 2013 E aí vem e levanta os inumanos E a Miss Marvel, tipo assim É uma das cabeças ali Então, pô, inumanos, inumanos, inumanos Esquece mutantes Foi nessa época que o Quarteto Fantástico Ficou sem revista na época Os X-Men ali Todo mundo morrendo de varíola E uma curiosidade Os... Não vendiam inumanos Ninguém gostava de comprar inumanos e ler É bem raro É Eles vendiam Eu acho que nessa época O que mais vendeu Foi uma fase de histórias Que era inumanos versus X-Men Tá vendo? Então É o mais famoso inumanos Ficou raio de erros Os inumanos ganharam Ele é legal O personagem é legal Os inumanos ganharam dos X-Men? Não Eu lembro não, né? Nessa época não Não E se ganharam foi muito forçado Eu achei que eles iam fazer ganhar Pra abaixar os X-Men Não, então E aí Aí como Acabou tendo essa treta E depois teve a fusão da Fox Com a Disney Já era tarde demais Porque a Miss Marvel já era Já era inumana É Então agora Eles estão querendo fazer Essa mudança No MCU Mas eu duvido que eles vão mudar isso nos quadrinhos Não vão Acho que não Eles até falaram no começo Que a Miss Marvel que tá no MCU É uma variante da Miss Marvel dos quadrinhos Não é a mesma O meia ou meia não é o mesmo universo Fora do universo existe dois meia ou meia O meia ou meia dos quadrinhos E o meia ou meia do live action São dois multiversos diferentes Não é o mesmo multiverso O Kevin Feige falou isso, né? Ele falou O meia ou meia do MCU é o meia ou meia Mas é o nosso meia ou meia Isso Não é o outro É o principal nosso Corrindo, e o Guerra Secretas de 2015 e 2016 Foi um pouco pra isso também, né? Baixar um pouco o quarteto e tal Então, o quarteto sumiu a partir daí Na verdade, teve a grande O grande ápice do quarteto nessa época Foi o Guerra Secretas Tanto que quem meio que salva tudo ali É o Reed Richards É, a história bem focada no Reed Richards E no Doutor Destino, né? A treta entre os dois Chega num ápice imenso ali Que o Doutor Destino é um deus E aí ele O Reed Richards meio que resolve tudo E quem fica reconstruindo o novo universo da Marvel A partir daí É o Franklin Sim É o Franklin fora ali do multiverso Junto com o Reed, com a Sue Na Terra fica só o Tocha Humana e o Coisa Mas assim, meio que perdido Então, o quarteto não tinha revista nessa época Então, eles ficaram ali Eles são importantes ainda Porque, pô, eles são a primeira família da Marvel Primeira família da Marvel, sim Eles são a primeira revista com o escrito Marvel Antes disso, não existia a editora Marvel Aí, eles têm a importância, sim Eles estão reconstruindo o universo Mas a gente não vai ver Entendi Deixa eles lá Aí eles só começaram a voltar depois Quando já começou a conversa de fusão Da Fox com a Disney Mano, eu tô falando agora assim Puxando já um pouco de Guerras Secretas e tal O que que você acha Que a Marvel vai fazer com os mutantes Já que a gente tem a confirmação Na série da Miss Marvel Eles confirmaram ali Falou que, pô Seu gênio é diferente de todo mundo Fiz um teste lá com o seu irmão Você tem uma mutação Você tem uma mutação E toca a musiquinha dos X-Men dos anos 90 Então, não tem dúvida A mutante tá chegando Ela é uma mutante E é isso, agora é aceitar e ver como é que eles vão construir isso Porque tá ali E aí que vem as teorias Se ela já é uma mutante Ela já tem um gene Ela tá nativa A minha teoria é que Ela também é metade Dean, né? Então, a minha teoria é Que o Bracelete tá desbloqueando A metade Dean dela Ela tá conseguindo usar aquele O Nem que fala Não é A energia Então, mas no final O que que aconteceu naquele final? Ela se transportou com o Bracelete Isso Como se fosse Capitão Marvel ali na época dos quadrinhos Isso Ou ela se transformou Não, ela Na Capitã Trocou de lugar O roteirista confirmou Ela trocou de lugar Isso, porque quando também a Carol Danvers chega Ela fica Hã? Sou eu aqui? Meu quarto Então, mas é que normalmente Quando tinha isso nos quadrinhos, pelo menos As duas pessoas tinham o Bracelete Então, trocava com a pessoa que tinha O outro Bracelete Da hora Entendeu? E a Capitã Marvel na série não tem Bracelete nenhum Que seja igual Aí tem uma teoria Pode ser que ela encostou Ela tava conversando com alguém Encostando no Bracelete E teleportou Pode ser Ela ativou ele Ela encontrou ele no cosmos É, porque a mão Quando a Aisha acha o Bracelete lá na No passado na série Ela tá na mão de um cara azul Que pode ser um Kree Que tem lá nos filmes da Capitã Marvel E a gente viu que o Bracelete tem capacidade De levar pro passado, pro futuro E talvez até teleportar mesmo Igual acabou de fazer Não, sim Dá pra fazer tranquilamente Então assim A gente tem uma grande teoria Que o Apollo criou A gente conseguiu desenvolver ela melhor ainda Mas Conta um pouco dessa teoria Porque assim A gente quer saber como é que os mutantes Vão ser Ah, os mutantes Como é que os mutantes vão ser incluídos Sabendo que já existe Porque a Miss Marvel já tem um gene Ele tava ali Tá, eu não sei a sua teoria Mas antes de você falar a sua Eu Penso Que pode ser alguma coisa Estilo Wakanda Ah, é tipo isso Já existir Cracoa Entendi E existir escondida numa ilha Que ninguém É invisível Estilo Wakanda Estilo Wakanda Mas por exemplo E os mutantes Que são Estão ali O problema não é os mutantes O problema é E a galera Tipo assim A população que Sabe que existe mutante Mas Ninguém tá nem aí Entendeu? Mas quem sabe Por que existe mutante Não, vou te dar um exemplo Nos quadrinhos Os mutantes estão do nada andando Um ser humano Do nada ele desperta o poder E mata milhões Sim Isso seria abafado por eles? Acredito que sim Seria essa explicação Então tipo Esses mutantes que estouram o poder Destrói e matam um monte de gente Seria abafado e seriam levados Pra Cracoa Aí sempre tem tipo assim Ah, explosão de gás Num apartamento ali Explodiu o prédio Entendi Aí seriam levados pra Cracoa Mas e cadê os super vilões mutantes? Eles não seriam controlados? Então, mas em Cracoa Todo mundo vive junto, né? Seja vilão Seja herói Seja tudo Todo mundo vive ali em alistia Aí a jornada pode ser Que rompe isso E um dia eles querem voltar A ter essa paz Aí fica essas brigas aí É, de repente eles surgem Numa guerra civil interna Só de Cracoa, entendeu? Então tipo Meio que já existiu Então mutante Desde sempre Alguns podem sim Ter participado De algumas histórias No passado Mas ninguém sabia Que era mutante Isso Podia falar que era um super humano Tipo um super soldado Sim É, aparece um cara Sei lá Houdini Houdini que Nossa, desaparecia Mas porque ele era mágico Não, ninguém sabia Que ele era mutante Ele tinha poder Mas fala tua teoria Só completando isso Que tem muita coisa Que é porque A teoria que a gente pensou A gente tava numa conversa Foi durante o podcast Tipo, veio na cabeça Porque assim Era pra tentar Não deixar tão merda A introdução dos X-Men Porque falar Porra, já existia Eu ia falar Porra, de novo Marvel É, eu ia falar Igual a Eterno Mas a Marvel Tá fazendo isso Mas mutantes Eles não podem errar É o que ia salvar A indústria deles O que eu digo Eu acho Posso, acho muito provável Que aconteça isso Só que eu não queria É esse que é o negócio É, é esse que é o problema A gente tava pensando Um jeito melhor E que ainda fosse possível Da Marvel fazer No contexto que ela tá trabalhando Além de tudo isso A gente não queria que É Pra mim a pior merda É falar que surge o mutante agora Que daí tipo Pra mim a pior cagada Que posso fazer Mas acho que eles não vão fazer Espero, né Pra mim a segunda maior merda É trazer de outro universo Exatamente Esse é o ponto Pega o nosso da Fox E só brota aqui É o novo universo Igual o abutre No universo lá Da Sony Aí surgir e falar assim Ah, tá bom Eu vivo aqui agora Mas tem um rumor Falando que eles podem criar O 615 Nesse universo Não tem Vingadores Mas tem os mutantes Sendo introduzidos E um dia fundir Tem esse rumor É menos pior Legal A teoria seria tipo assim Eu queria que tudo Tivesse acontecido Mas como que as pessoas Não lembram Onde estão os mutantes O que que tá acontecendo Tudo o que Vou te dar um exemplo Wolverine Com Capitão América um dia Apocalipse lá Antigamente A história do Magneto Com Xavier Eu queria que tudo Tivesse acontecido Mas por que que ninguém Fala Por que ninguém lembra Cadê eles Quando teve toda a putaria Com o Thanos Onde tá toda essa galera A gente tava na conversa E tava muito no auge Da Feiticeira Escarlate E aí eu lembrei do No More Mutants Na saga E do Homem-Aranha Que apaga a memória Não calma Depois eu explico Qual que era a base Da teoria Porque tipo assim Veio a base Eu soltei no podcast E a gente começou a complementar Aquela coisa que a gente faz E aí qual que era o ponto Em alguma parte Nesses anos 70 A 90 Mais ou menos Que tipo A gente teve um pouco Da guerra Da segunda guerra Mostrada pra gente No Capitão América Teve o Capitão Marvel Que é nos anos 90 Mas nesse período De intervalo Existiam mutantes Tudo aconteceu Mesmo da forma que aconteceu A gente não sabe o que aconteceu O Marvel não explodiu esse tempo Mas por que que ninguém lembra Cadê toda essa galera Em algum ponto Teve alguma treta Muito grande Entre os próprios mutantes Talvez entre o Xavier E o Magneto E o Xavier viu Não vai dar O Magneto vai matar Todo mundo mesmo Não tem como E de alguma forma Ou ele Ou até mesmo Alguma bruxa Muito poderosa Que a gente viu Que a Agatha Vai ter uma série Então vai ter esse lado De bruxa muito forte também Usou essa O Doutor Estranho Foi capaz de usar magia O Doutor Estranho Conseguiu fazer isso De apagar a memória Do Homem-Aranha No mundo Não lembro mais o Homem-Aranha Alguma coisa de Foi o Mephisto Caralho Seria bom Além de você Apagar na memória De todo mundo Que existem os mutantes Você Reter esses poderes Eles ainda estão lá Que aí introduz também A Miss Marvel Porque Ela tem lá o gene mutante Estilo que aconteceu Com os Eternos Nos quadrinhos Do Neil Gaiman Na época Mais ou menos Tipo eles estavam lá Mas você não sabia Mais ou menos O que estava acontecendo Eles sabiam Que eles eram Realmente os Eternos É esse o negócio Alguém apagou A memória de todo mundo Pode ter sido Até o Xavier Tipo usou os poderes Eles pra bloquear Os poderes De todos os mutantes Usou o cérebro Usou o cérebro Usou o cérebro Usou Apagou do mundo O resquício mutante É E deixou o poder latente De todo mundo lá Ainda existe os mutantes Mas eles não manifestaram Poderes Eles não sabem Como fazer isso Aí entra esse lance Os mutantes Quando não sabem Que tem os seus poderes Eles despertam Eles fazem merda Então ou a gente veria Essas merdas sendo acontecendo Agora Por isso que eles aparecem Tipo o feitiço ficou Adormecendo até o gene Por um tempo Agora deu merda Ou aconteceram Algumas coisas pontuais Na Marvel Depois do Ultimato Enfraqueceu É Depois do estalo Muito bom Ou então depois Do feitiço do Doutor Estranho Sei lá também Aí enfraqueceu Sim, faria muito sentido O problema é Que ultimamente A gente está pensando Em um rumor Que seria muito legal Mas a Marvel chega E fala assim Vai no lado mais bosta Então Ah, sempre tiveram aí Estava lá Ninguém viu É aí que era o problema Aí que era o negócio O medo é esse Então quando a gente Começou a conversar sobre isso A gente falou Nossa, dá pra fazer Um bagulho muito foda É precipitado Que a Marvel vai treinar A gente vai fazer Um bagulho muito foda Desde com tudo Dava pra ter feito Uma série muito foda Com a Miss Marvel É que mano É que pra mim X-Men É o maior de tudo O que eles venderam Com Vingadores X-Men tem tanto personagem foda Que vende mais Se for bem feito Sim, pra mim O meu núcleo preferido Dos quadrinhos da Marvel São os X-Men Eu concordo também Eu acho que de todo mundo É, a maioria E assim Você vai vender Mais blusa Mais boneco Mais produto no geral Filmes, séries As séries tem muito A possibilidade de ser séries boas Por quê? Existe muito mutante Com poderzinho merda Digamos assim Que você não precisa usar tanto CGI O CGI pra um teletransporte Do noturno É muito mais fácil Do que um Thanos Vira e mexe ali Sei lá Ou então Uns poderes mais complexos E pô A rajada do Ciclope Já tem muito disso Não é fácil fazer isso É CGI que já existe Sim Pega o cara que faz O Capitão Pátria lá O efeito do olho dele É É o mínimo aceitável Ali já Já dá pra fazer Então assim Eu acho que A Marvel não pode errar E ela não tem como errar Porque senão você quebra toda Olha a grana que você ganharia com isso É, vai ser burrice Eu concordo com você Tipo assim Os burocrata Você chega e fala Isso aqui vai dar dinheiro Não tem como não A Marvel tem a faca e o queijo na mão Só falta ela enfiar a faca e quebrar o cabo Aí É verdade Meu, é só eles não terem preguiça E falar Mas vamos planejar bem Eles tem que mudar o objetivo Porque o objetivo agora Tá sendo vender coisa Com os negócios E você fala Não, nosso objetivo É fazer um negócio bom Porque isso vai potencializar mais as vendas Isso Então tipo O objetivo tem que ser vender Sempre Porque vai sempre vir gerar mais coisa O negócio é que Vamos vender o máximo possível Ah sim Vai vender o máximo possível Vamos fazer o melhor que dá Entendeu E vai perpetuar por anos isso daí Mano, é mutante bem construído É sucesso pra todo mundo Mano É, meu medo é que seja isso só Coisa da nossa cabeça E a Marvel falar Só faz É verdade Três séries de mutantes Porque supondo que O streaming tá bombando Filme vai ter só Sei lá Seis filmes de mutante O resto vai ser séries Derivados Quem você acha que tinha que ter filme? Filme ou série? Filme ou série? Série Quem você acha que tem que ter série? De mutante? É Mas pode ter orçamento Tranquilo pra CGI? Um orçamento de WandaVision Que é aceitável Lock É aceitável, né? É um CGI Porque assim Eu gostaria muito de ver uma série da Tempestade Ai, rapaz Eu gostaria também Mas é muito efeito, né? Então, é isso que eu tô falando Já que não é um efeito Não é um efeito do raio É um efeito de tudo É, ela voando Cabelo É difícil, hein? É aí que tá Não, tem que ser orçamento Uma série no passado Só do Apocalipse Foda Também queria ver Muito foda Ou então uma da Mística Envolvendo Noturno A Vampira Esse núcleo Magneto um pouquinho Ah, eu não sou muito com a Mística não, viu? É porque ela conecta com muita gente É que a Mística, na verdade A galera dos filmes Que veio por causa dos filmes Aí tipo, nossa, a Mística É, mas a Mística nunca foi sim, cara A Mística sempre foi um personagem secundário Isso que começou foi na animação X-Men Evolution Ela fica muito importante ali É verdade As ligações A animação é importante mesmo E eu não sei Isso tem outra coisa também Porque na X-Men Evolution Eles dão um rebirth novamente nos mutantes É todo mundo jovem Tá todo mundo na escola Será que vamos partir desse ponto também? Tipo, o Cyclope tá aprendendo a liderar os X-Men Ele também vai pra escola Lá também tem a irmandade jovem Então, ó Pensando que eles Que tem esse rumor Que o próximo filme aí Que vai ter mutantes Seria Os Mutantes E não X-Men Pode ser que seja Sobre todos os mutantes Apresentando que existem os mutantes De alguma forma e tal E no final desse filme Fazer uma escola E aí fazer Uma escola Que é onde vai sair os X-Men Dá pra fazer também Professor Xavier, você gostaria que ele fosse o Nick Fury Que aparecesse em momentos específicos Ou que ele tivesse um núcleo importantíssimo num filme Não, eu acho que ele tem que ter Ele tem que ter um Não necessariamente um núcleo importante ativo Mas aquele núcleo de mentor, sabe? Tipo o Mestre Splinter, assim? Sim Entendeu? Sendo o que ele é mesmo, né? É, ele é assim Então ele tem que estar na origem Ele tem que estar no primeiro filme Ele tem que estar em volta de tudo Tem que estar A cabeça dos X-Men nos quadrinhos é Xavier e Magneto Entendi Vazou dois atores já Que iriam interpretar os dois, né? Mas eram super rumores Se não tivesse O Jair Carlo, né? Pra fazer o Xavier Eu vi, mas isso eu acho que É um humor bem fã, né? Ali, porque O Ciclopo ali tá bem mais velho Não seria Seria pegar a galera velha Se o Ciclopo ali tá velho O Professor Xavier Então tá em todo Mas e se o plano deles É colocar agora E fazer Daqui, sei lá Oito, dez anos A Guerra Secretas Aí eles iam perder tudo O que eles acabaram de colocar Então você coloca o personagem mais velho Aguenta mais uns oito anos aí Guerra Secretas Aí rebuta Traz todo mundo jovem Também dá Mano, tudo dá É só pra fazer teoria de tudo Na Marvel E a gente errar tudo Porque a Marvel tá simplesmente Jogando Isso é a pior coisa possível Cara, é muito triste, né? Porque a gente criou uma teoria mó da hora Sim, mano Imagina, imagina Aí o negócio é ruim Não é nem de errar a teoria Se você errar a teoria É melhor do que você pensava Melhor aí Que da hora Mas quando você Olha e fala Cara, quando você vê O que foi feito Pra mim, a Infinita foi isso De todas as teorias O filme foi melhor que tudo Ultimato também Ultimato tinha muita teoria Sobre o que ia ser E foi muito melhor Tu que...